Jornal da Pátria Vamos lá! Vai ser a pegada de uma perda dele aí Ele vai perder a pegada na fita Ele vai perder a pegada Não cai Boa Ele tá querendo passar a labela, João, não mexa Não tem, pô É mão da manga, não mexa, é mão da manga Bate aqui, pê Abre um pouco mais a perda de trás, João Não mexa, ele vai ser pegado de carro, pô Mas aí, o que pedido, o Filma R評 Segundo chamada, o meu propósito O brilho de Marinho Boa noite. 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 Boa noite.